Em toda a Europa, temos vindo a verificar um agravamento progressivo e consistente da situação da pandemia Covid-19 desde meados de agosto. Infelizmente, Portugal não é exceção e podemos classificar a evolução da pandemia no nosso país como uma evolução grave. Neste sentido e com estes critérios, o Conselho de Ministros adotou oito decisões fundamentais. Em primeiro lugar, elevar o nível de alerta da situação de contingência para o estado de calamidade em todo o território nacional, habilitando assim o Governo a poder adotar, sempre que necessário, as medidas que se justifiquem para conter a pandemia, desde as restrições de circulação a outras medidas que, em concreto e localmente, se venham a tornar justificadas. Segundo lugar, e já o abrigo do estado de calamidade, a partir das 24 horas de hoje, deixarão de poder haver ajuntamentos na via pública de mais de 5 pessoas, entendendo-se também que esta é a limitação que se aplica, quer a outros espaços de uso público, de natureza comercial ou na restauração. De seu lugar, limitar os eventos de natureza familiar, como casamentos, batizados e outros, que sejam marcados a partir de hoje a um máximo de 50 participantes, sendo que todos terão de cumprir as normas de afastamento físico e de proteção individual, como seja o uso de máster. Quarto lugar, proibir nos estabelecimentos de ensino, designadamente nas universidades e nos politécnicos, todos os festejos académicos e atividades de carácter não ativo ou científico, designadamente as simónias de recepção de caloiros e outro tipo de festejos que implicam ajuntamentos, que temos de evitar a todo custo, para não repetir circunstâncias que já se verificaram de contaminação em eventos desta natureza. Quinto lugar, determinar as forças de segurança e a arranjo de fiscalização do cumprimento destas regras, quer na via pública, quer nos estabelecimentos comerciais e de restauração. Sexto lugar, agravar até 10 mil euros as coimas aplicáveis às pessoas coletivas, em especial estabelecimentos comerciais e de restauração, que não assegurem o escrupuloso cumprimento das regras em vigor, quanto à lutação e ao afastamento que é necessário assegurar dentro destes estabelecimentos. Sétimo, recomendar vivamente a todos os cidadãos o uso de máscara comunitária na via pública, naturalmente e sempre que haja outras pessoas na via pública, e também a utilização da aplicação Stay Away Covid e a comunicação através desta aplicação, sempre que haja um teste positivo. Oitavo, apresentar à Assembleia da República uma proposta de lei a que solicitaremos uma tramitação de urgência para que seja imposta a obrigatoriedade de uso da máscara na via pública, repito, com óbvio bom senso de só nos momentos em que há mais pessoas na via pública, e também da utilização da aplicação Stay Away Covid em contexto laboral, escolar e académico, nas Forças Armadas e nas Forças de Segurança e no conjunto da Administração Pública.